Fala galerinha, beleza? Juliana aqui trazendo mais vídeo pro canal. Galera, dessa vez estamos trazendo aqui pro canal uma gameplay aqui aleatória no mapa aí que o Bruno mandou pra nós, né? E... tamo aí com o Bruno no... para de ficar mandando os gols no chat. Tamo aí com o Bruno no game. E aí, fala aí, Bruno. E ele tá sempre pro fone, né? Então ele tá falando pelo chat ali, mas se ele falou que logo logo vai arrumar um outro fone, já é. Então, vou mostrar aqui. Ele fez um pack aqui pra nós jogar. Não sei se eu vou upar pra vocês. Se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários que eu vou. Mas, não sei. Hein, Bruno? Acho que eu vou comprar o tacuídeiro pra te ajudar aí. Nossa, chique essa 15 mil. Sei lá. Se eu ver que o mapa é bom, acho que eu vou dar pra fazer até uma sériezinha aí nele. É, só falta muito fruto correto, né, Bruno? Deixa eu comprar a máquina aqui, galera. TC59-2004. Top de linha. E agora, esses invetei sete. Qual? Vamos comprar esse aqui. A mesma que tá na outra. Ah, é porque é muito fruto. Cobertura na frente. Aí, eu tô com foco, o que você rende assim? E aí. Vou comprar 200 sacos. Eu tenho certeza. Sim, mano. Imagina só, né? 200, tipo, 300 sacos. É, falta um STS no PEC também, que o Bruno esqueceu de desmandar. Eita, olha a máquina que vou adiando aqui, ó. É que esse volume, galera, ele é muito inteligente. Falei pra ele, faz um PEC, só que o Bruno não ia fazer, daí... E eu tô achando que esse volume do jogo tá passando a minha voz. Aí eu não quis fazer o PEC, então tive que... Eita, opa! Isso é o bichão mesmo. Esse cara vai ficar editando as máquinas dos OD. É, só você formatar o teu PC, colocar 64 bits, pá... Daí, mano... Daí dá pra cê, hein? Vou fazer as edição marotas. Sem o guinete ficar travando. Olha o bagulho aqui, as máquinas top, hein, galera? Vou falar pra cês. Top as máquinas. Você não tinha já essa TCE aí, ô animal? Então... O que que cê quer, ela? Vai fazer o quê? O dono não... Não passou pra... Eita, olha ajeita essa plataforma aqui. O dono não passou pra nóis? Quer que vai aí com a bazuca? Ah, vai o seu. Tô colhendo. Bruno, por que que essa plataforma tá desse jeito? Olha lá. Acho que é aquele mod da altura lá. Tinha que ter tirado ele. Que vem no... No miripack lá. As ideias disso, Bruno. Acho que eu te vi da coisa. Vou torar no meio, entrar no meio daquele lago ali. Já é. Você vai ver se não. Ah, se eu não me engano, eu já vi um cara correndo nesse mapa aqui. Um tiozão lá nos vídeos lá. Opa, dá um ré. Aí, agora puxa um maquinão aqui. Aqui. Eu sei, eu tô ligado que digo o que é. O mapa até que é daorinho. O que muda é essas árvores. O que, tipo, deixa o mapa um pouco mais leve. Essas árvores aí, que é original do jogo, né. Daí não muda tanta textura. Agora você pode ver que aqui já dá um pouquinho, tipo, mais de lag, tá ligado? Porque é mais textura que os caras adicionando. É a textura do jogo. É vernizada. Os caras passam um vernizão lá nela e já é. Lógico. Se fosse relíquia, nós tava bazucando com ela agora mesmo. Pô, vou entrar nesse laguinho aqui bem de boa com essa marca. Ah, galera, pra vocês acharem que eu tô falando sozinho aqui. Tipo, não tô falando com o Bruno, eu tô falando com ele. Daí ele responde pelo chat, tá, galera? Tá, né. Nós estamos em cá aqui no Skype. Aí... Aí eu já... Eu acostumei com o Dive Control. Já tava clicando espaço já pra ir pra frente. É, eu tenho microfone, né? Nó, que otário. Desumbido. Não, não é riquinho. É... Comprei microfone no Paraguai também. Tem mesmo. Só porra. Eu ia falar pro meu irmão trazer um... O louco. Verdade, meu irmão. Vai pro Paraguai. Falar pra ele trazer um headset da Razer pra mim. Já era daí. O microfone é um top do Dive. Ou um G27. E... G27 também não, né, galera? Era muito caro. E agora eu tô querendo jogar no celular? Se não, eu pegava um G27. Vou trocar meu PC, né, galera? Porque aí, ó... Fora esse Dual Core aqui. Vai tomar no... Botar fogo nele. Filha da mãe. Não, pega um FX6300. I2. É, com certeza. Existe muito I2. Bom, não sei ver que existe, né? É a mesma coisa do Dual Core. Dois núcleos. Ó, mano, esse bagulho dessa plataforma balançando aqui tá foda, hein? Aí, galera. Já deu oito minutos de vídeo. Cê é louco. Quanto tempo passa. Então, galera. Esse daqui foi tipo uma prévia, assim, pra mostrar pra vocês aí como que vai... Se vocês querem uma série nesse mapa aqui. O mapa daorinha aí. E... Se vocês quiserem, eu vou tá deixando o pack do Bruno na descrição do próximo vídeo aí, né? Se vocês quiserem a série. Aí, no próximo vídeo, eu vou tá deixando o pack que o Bruno fez aí na descrição do vídeo. Só que eu vou tá upando ele de novo, né? Porque o Bruno é burro. Aí, zoeira. Aí, eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês. Mas... Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Se gostou, deixe seu like. Adicione aos favoritos. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra quem ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Falou! É nóis! Tchau! Tchau!